Olá, nesse vídeo tutorial você vai aprender a avaliar a atividade base de dados. Então, você vai acessar a base de dados e vai visualizar os itens dos seus alunos. Então, aqui no caso, eu tenho uma postagem da aluna Lúcia Esmeralda e eu tenho um mecanismo aqui de avaliação. Então, eu posso dar a nota, posso fazer um comentário diretamente na postagem dela. O detalhe é que esse comentário, ele é público. Então, se for o caso de uma avaliação mais aprofundada, de uma correção, às vezes de um assunto mais delicado, como o caso de uma ocorrência de plágio, ou então que o aluno realmente não atendeu os critérios e você vai precisar fazer um ajuste nessa postagem, nesse caso é melhor enviar uma mensagem privada, porque a avaliação aqui da base de dados diretamente na ferramenta não conta com o mecanismo de envio de feedback individual, como é o caso da tarefa. Então, nesse caso aqui, se houver necessidade, é melhor enviar uma mensagem fazendo referência à atividade e emitindo um feedback individual. Porém, se estiver tudo ok e for apenas um elogio, não há problema de fazer o comentário aqui. Então, veja qual é a sua situação e qual é a forma mais adequada de fazer esse comentário. E aí, é só emitir a nota e passar para o próximo. Vai aparecer o próximo aluno, você vai avaliar, pode fazer o comentário, como eu falei, e assim por diante. Então, é muito simples fazer a avaliação diretamente na ferramenta base de dados. De acordo com as configurações de nota que foram realizadas anteriormente, essas notas vão diretamente para o livro de notas, não precisa fazer mais nada. Então, é isso, um abraço e até a próxima.